O acerto ou caia é sucesso nos domingos da Record. No game, a falta de conhecimento pode te levar para o buraco. No trânsito também é assim. Uma resposta errada pode acabar te eliminando. Nos últimos dois dias, foram registrados dois capotamentos na capital. Um no setor Campinas e outro no conjunto Fabiana, envolvendo uma viatura da polícia militar. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. Vamos fazer agora um acerto ou caia adaptado nas ruas de Goiânia. É o acerte ou capote. E a questão é a seguinte. Você está trafegando pela pista e está prestes a atravessar um trecho com água empoçada. Coisa comum nessa época de chuva. O que você faz? A. Tenta desviar da poça. B. Freia o veículo. C. Acelera mais o veículo. Ou D. Desacelera e mantém a trajetória. C. Desacelera porque hoje está difícil. A gente sabe o que vai ter na frente. C. Tento desviar. E primeiro, se não tiver jeito, eu dou uma segurada e tento analisar a situação para depois seguir. C. Eu reduzo a velocidade. C. Frear bem devagarzinho. C. Quanto menor a velocidade, mais chances você tem de desviar qualquer imprevisto. C. Eles aceleram. C. Quem não foi de letra D, aquaplanou. Capotou na resposta. C. Deve reduzir a velocidade. Até manter um pouquinho acelerado para o motor continuar recebendo a energia. C. Se ele tinha necessidade de frear, não adianta frear muito brusco. O carro vai travar, principalmente os carros mais antigos. Eles vão travar e não vão conseguir parar. E vai fazer aquilo que a gente chama de aquaplanagem, mas é uma derrapagem. C. Outras situações que podem levar ao capotamento são C. Entrada em curvas em alta velocidade, mudança de faixa de forma brusca C. E olha só, transporte de carga excessiva ou mal distribuída no veículo. C. Um problema muito comum que a gente vê, a pessoa coloca uma carga pesada no porta-malas. C. Aquilo já vai desestabilizar o carro. C. A roda da frente vai ficar um pouco mais levantada. C. E aquilo ali às vezes fica solto e aquilo movimenta. C. Quando movimenta, se você está com velocidade e tem qualquer salienciazinha na pista, aquilo faz uma rampa e o carro acaba tombando também. C. É claro que a alta velocidade, o uso de celular na direção e o consumo de álcool e outras drogas podem aumentar e muito o risco de tombar o veículo. C. O capotamento ocorre quando o centro de gravidade do carro perde a estabilidade. C. As dicas para evitar esse e outros tipos de acidentes são C. Desacelerar, trafegar pelo menos 10 km abaixo da velocidade máxima da via C. Manter distância segura entre os demais veículos C. Respeitar a sinalização C. E sempre usar o cinto de segurança. C. Ele pode te salvar no caso de um capotamento. C. Se ele não está com o cinto, aquela força joga ele e ele bate no teto, bate no volante, bate no vidro. Ou às vezes até é deslocado para fora. C. Se você estiver usando o cinto de segurança, ele vai ser muito, muito, muito mais seguro. C. O capotamento ocorre quando o cinto de segurança é muito, muito, muito mais seguro.